Pousei em cima de um prédio pra fazer um negócio com o vice-presidente de um banco, na Faria Lima. Quando eu toco no prédio, desço na reunião, eles fizeram o almoço, eu tô lá sentado, eles convencendo eu trazer minhas contas tudo de um grande banco. Eu sentado, o cara falou, você sabe que eu te admiro, Marçal? Eu falei, você do banco, com esse cargo aqui, um dos maiores bancos que tem no país, eu te admiro demais. Por quê? Porque um dia você foi dar uma palestra de gestão do tempo na minha cidade, Jatai, Goiás. E você falava dessa merda desse helicóptero e eu ficava rindo, eu achava que você era um idiota. E eu, quanto tempo tem isso? Ele é uns 5 anos. Aí ele falou assim, e hoje nós estamos parados aqui no banco, querendo pegar suas contas, trazer os seus investimentos. E você pousou no banco de helicóptero. Aí eu falei, só tenho uma correção, ele o quê? Foi de helicóptero, foi no Airbus, que é diferente. Helicóptero é outro tipo de coisa. Eu vim de Airbus, aí a gente riu, é doidado. Fiquei helicóptero com 2 milhões, você compra um helicóptero, bem tranquilinho. Eu tava de Airbus, tava numa máquina, pousando lá, aquilo pra mim foi vingança. Você riu porque você não sabe o que é vingança. Se você souber o que é vingança, você ia falar assim, eu vou ficar vingativo igual o Marçal. Tá, o que é vingança? Dar fruto. A árvore vingou. Já viu os antigos falando? Essa árvore vingou. Vingar é de dar fruto. Pablo, por que a Bíblia fala que Deus é vingador? Porque a justiça dele vai dar fruto. E ele falou que ia fazer e vai fazer. E na hora que ele fizer, chama vingança. Eu sei que é bobo demais, acho que é vingança. É bater na cara dos outros. Vingança é o que você precisa. Vingar. Constrói na mente, planta na mente e vinga do lado de fora.